Música Olha o Marlon pra cobrança, perna esquerda, meia altura, primeiro pau, desvio, bola perigosa, Chimone tira, olha o Criciú, uma bicicleta, chegou o Sandro, dividiu, corta a defesa Arimoura batendo direto pro gol, bola forte Viva na área ainda do Tigre, olha o Juan pra bater de perna esquerda, a bola vai pra fora Cozendei desvia, a bola chega ali no Arimoura, que recebe pra bater de perna esquerda E o Vinícius Barreta faz a sua primeira intervenção no jogo Marlon pra bola, a cobrança é boa, a bola pingou pra defesa do Fabian Volpe, bola muito difícil pro goleiro Só agora está indo, vai ficar pro rebote, o Araújo mandou a bola perigosa, Café sobe, toca de cabeça, ela vai pra fora Tenta a pressão, o Metruari, Moura, gira e bate Já já o Rodrigo Santos vai falar, olha a bobeira, chegou na cara do gol, Endrio Gol É do Criciúma Endrio O Endrio tem a bola, Endrio toca atrás, distribui bem a jogada, Kaique joga leve Agora o time do Criciúma, cruzamento, a bola passa do Reis, Volpe, em dois tempos Reis, grande bola, chegou Julimar na cara do gol Gol pra defesa do goleiro Esse segundo tempo aqui pra tentar o empate, mas o Criciúma vem de novo, bola com o Reis Que abre, Julimar pode bater pro gol, ele bate cruzado e a bola passa Número 17, o Endrio, Endrio 8, Wesley Wesley, mandando bola pra área, Sandro de cabeça pro gol, Volpe O Metropolitano é valente, joga com todas as suas forças pra permanecer na primeira divisão Vem Paulinho, levantamento, boa cabeçada pro gol E aí lá vai pra fora